Eu já disse aqui, eu não sei se similei da Argentina vai dar certo, se ele vai ter tempo para dar a volta num país quebrado, as respostas demoram a aparecer, não sei se ele vai ter competência e habilidade política, se vai resistir à máquina peronista que está dentro do Estado, nos aparelhos sociais, mas, independente disso, o fato é que ele está dizendo muitas verdades. E o discurso em Davos, semana passada, é o caso, tanto que repercutiu no mundo inteiro, porque Davos lá é um encontro de riquinhos, todo protocolar, acostumado com aqueles discursinhos de rico social, tudo cheio de protocolos, cuidado nas palavras, e o Miley optou por ser mais direto, sem perder elegância, e efetivamente dar uma aula de recuperação histórica sobre os desastres e os acertos das políticas econômicas, seja da Argentina e outras ao redor do mundo, e também da agenda e da influência do pensamento socialista na política e os seus perigos, e, por outro lado, do com a liberdade, como inspiração, a liberdade de mercado, a diminuição da supremacia estatal, a menor delegação de poder à casta política, a autogestão dos povos, o empreendedorismo, como tudo isso pode ser transformador. Quem não assistiu, até indico que procura no YouTube, tem inclusive, em português, por inteligência artificial na voz dele, vale a pena. Ele disse, por exemplo, que o capitalismo, alguns dizem que é ruim porque é individualista, e o coletivismo seria bom porque é altruísta, mas ele diz, claro, é altruísta porque é com o dinheiro dos outros. Ele também criticou o conceito de justiça social, que se tornou uma tendência nos discursos políticos da Argentina, no Brasil não é diferente, e ele disse que a justiça social, no fundo, não é justa, porque não contribui para o bem-estar geral. Muito pelo contrário, é uma ideia intrinsecamente injusta, porque é violenta. Ele falou que os socialistas substituíram a luta de classes por outros supostos conflitos, como a ridícula, nas palavras dele, a ridícula luta antinatural entre homens e mulheres. A agenda do feminismo radical tornou-se uma grande intervenção do Estado, dando trabalho a burocratas que nada contribuem na sociedade em volta desses ministérios e organizações internacionais dessa área. O presidente argentino afirmou também que o empresário de sucesso é um bem-feitor social. Olha que diferente, que longe de ser apropriada a riqueza alheia, contribui para o bem-estar geral. Em suma, disse ele, o empresário de sucesso é um herói. Tchê, eu repito, não sei se vai dar certo, mas o fato é que Javier Milley tem um discurso singular neste mar de clichês do politiquês, e que carrega muitas, mas muitas verdades que dificilmente são ditas. Então, sorte aos hermanos. Até amanhã e vamos com fé.